Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego atingeu em maio o nível mais baixo dos últimos nove anos, mas o ritmo de criação de postos de trabalho foi muito fraco. A taxa de desemprego baixou três décimas para 4,7%, mas foram criados apenas 38 mil novos empregos. É o valor mais baixo desde finais de 2010. Os analistas apontavam para 150 mil novos postos de trabalho. O Departamento do Trabalho reveu em baixa também os dados de março e abril. Em maio, a saúde foi o único setor a criar empregos. Nos setores mineiro, da energia, construção civil e indústria, houve uma queda. O recuo da taxa de desemprego deve-se a uma queda da taxa da população ativa. Além disso, cresceu o número de contratos a tempo parcial e do número de desempregados que desisteu de procurar trabalho. Os mercados financeiros reagiram de forma negativa aos dados. Já a Reserva Federal não deverá subir as taxas de juros na próxima reunião para ver se a desaceleração do mercado do trabalho é temporária ou não.